A análise do MIBR junto aqui, né, na realidade, contra a última seta, game que rolou na direção aqui do RMR. Então a gente vai ver o Ademinho aqui tentando ao máximo extrair os metas de hoje, por aí vai. Vamos que vamos, pausezinho no I45, padrão, a gente vai entender qual é a dinâmica de jogo deles, né, no caso. Ó, boa. Beleza, essa Ghost V tá um pouquinho bugada ainda, né, mas a gente vai tentando arrumar as paradas aos poucos. Vamos lá, agora que eu vi aqui o nome do moleque gaulesim que te bota, né. Mano, o CEROL é um lixo, velho. O CEROL é um lixo, velho. Que cara ridículo, vamos, Dali, mano. O MIBR saiu numa padrão de 2-1-2, tranquilidade. O Insane, provavelmente ele tem um... O Insane é quem, menino? É o que eu ia falar. Normalmente ele tem uma flash, né, é um padrão do Insane jogar sempre batendo muito meio, sempre agredindo muito forte. E aqui a gente vai ver o SAFE e o EXIT, o SAFE tá de cara e o EXIT tá só estreifando pra devolver. Flash no fundo caso o EXIT pegue info ou flash na rua caso o EXIT pegue info. Como é um combate no meio, passou, toma. Ó o pedágio, cuidado. E aí vem, ó. Aqui o SAFE, ele já entendeu o que tá acontecendo. Tome. Escondidão, pixel de free kill. SAFE e o Insane já cercou. E aqui é basicamente a administração do resultado. Perfeito. Outro jogador, ó. Grande, CEROLzinho, hein. Lurker do Pug. Amassando. Tá, aqui foi uma boa condição no MIBR. Era uma jogada de split pro A, né, do... Era uma jogada de split pro A. Split não, na realidade. Era uma entrada A pela janela, né, dos caras, passando bastante, encurtando a Glock no meio. Jogaram uma smokezinha de começo. Basicamente o que o Insane fez foi recuar perto do B. Por quê? Porque como eles estão em 2 no A, se o Insane ficar jogando muito pra dentro do A, ele tem muito gap pra ser eliminado, tá, Cláudia? Então é um padrão assim, porque ele tem que, pelo menos, na hora que os caras estão entrando na janela, ele tem que jogar pra base CT. Se ele vier pra cá, ele tem aproximadamente 6 segundos de exposição, né, entre... Dá mais ou menos 5 segundos, na real, de exposição. E pra cá, ele tem aproximadamente 4 segundos. O caminho pra cá dá 3. Então se alguém conseguir chegar primeiro, dar um hit nele, já toma slow, os outros vêm e matam. Então, vir pra cá, por exemplo, ele já tem a região da caixa e sempre vai ter um parceiro com ele de mira. Então esse é o motivo pelo qual o backup vai em direção à rua do B, no 1-2-1-2, tá? Essa é a adaptação, de acordo com a informação. Cara, um objetivo bem simples de se adaptar, não é nada... Não tá inventando a roda, não. Vamos ver aqui a saída do MIBR. Vai vir com safe, insane, forte e meio. Eles vão jogar numa padrão de 1-2-2, né, só o Exit no A. É um combate forte e meio, provavelmente com controle da região da banana, tá? É uma padrão de anti-eco, normalmente você fazer a quebra do meio. Como aqui o safe tá fazendo a WP, ele tá vindo de berelas aqui, nas bretinhas duplas. E o insane, ele já tá somando com o HE, ó. HE flash vai abrir. Eles abrem juntos e olha lá o insane, ó. Brigando em cima e o safe vai brigar embaixo. Show? Então, ele e o BRN se abrigaram e aí o safe tá de frente, ó. Esperou. Perfeito. Pro safe, esse tipo de situação é muito bom porque ele tá formando dinheiro de berelas, né? Ele não investiu no round, só investiu colete 2. Então, e o kit de bombas, né? Então, tipo assim, ele vai ter muito dinheiro, faz muito sentido e fortalece um pouco o banco. Serolzinho, o lurker do pug. Dois caras vieram de berelas? Ah não, o safe pegou MP no hobby do BRN, né? Tá safe, aqui já acabou. Safe foi falta. Safe fez muita grana, velho. Puta que me pariu, o safe ficou com dinheiro. O safe tá com 6k e 200, velho. Ponto de saída aqui, a gente vai vendo de novo. Uma linha pra 2, 3. É uma linha forte, meio com... Sem contenção da banana. Jogando com 3 pro B. Normalmente são 2 escuro ou eles podem fazer um suporte por ter vindo a WP e o safe tá com a WP na mão, né? Tô enganado? O safe não veio de WP? O safe veio de MP9. O safe tinha 6k e 200 e me traz MP9. Eu não tô entendendo isso, não. Ele podia ter dropado esse MP9 no BRZAM aí de AW, né? Pra mim, ele já tinha colete 2. Tá bom. Escolhas. Mas, bom, vamos ver como que ele vai utilizar. Ó, a gaezinha pra tabelar na... Errou, hein? Molotovzinha pra limpar. E a flash pra que o BRNZAM possa jogar no pós-molo, ó. Flashou. Safe, rolaram duas flashzinhas, não teve muito impacto. Bom, uma das coisas que eu falei é a abertura no meio, ó. Que eles não vão conter a banana junto do B. Então, o B tá jogando por pique, né? Assim, com o BRNZAM. O que o meio tem que fazer é garantir smoke nessa região pra que o BRNZAM não tome de questas. Showzins? Tô lá, ó. Sabendo que eles tão brigando, ó. Tão enchendo o saco, tão indo pra frente. Eles smokam, realmente se preocupam com a parada. E aqui ele tá o existente flash, né? Então, vai vir o safe pra repor a linha do escuro. E os outros jogadores aí tão tentando ficar vivos na parada, né? Esse é o caminho. Bom, com o safe morrendo também ali na frente do corredor, ali do B. Aqui a adaptação do BR já começa a ficar um pouco complexa. Por quê? É uma circunstância que eles tão fazendo uma aposta pro B muito cedo, de 1 em 20. Porque eles perderam dois jogadores tentando agredir as linhas. Aí entra uma crítica, que aí pode ser uma coisa que também pode ser escolha do MIBR ou não. Mas eu, eu particularmente não sou muito a favor. Primeiro armado, ele tem esse Sky 200 e ele não traz a W. Ele continua de MP9, sendo que o BRNZAM poderia ter ficado de MP9. E já que vai jogar pra frente, faria muito mais sentido essa abertura do meio ela ser uma abertura mais forte pro B. Pra que essa MP9 fosse potencializada e usasse o WP pra conter rampa. Então ficaria mais ou menos assim. AWP mirando rampa, MP9 batendo, um suporte fazendo a linha pro MP9 bater. E aí desce um dos dois jogadores do meio, Insane ou Exit, no caso, pra compor. E aí vem BRNZAM de MP9, o safe de AW mirando rampa. E um suporte pra dois caras baterem no B, né, de um jeito mais sólido. Tá. Mano, só tomar o corte. Esse round aqui o MIBR já foi de base. Tome. Tome. Ó, o Exit já tá até esperando infiltração. Ele sabe que esse round já tá perdido. Então não tem muito o que fazer, né. Sem crise. Os caras tão jogando um close-up pro RMR, jogando um formato pug double lurker, velho. Ó, saída com um 3, forte e meio. No caso, o safe Insane jogando um 2-2 padrão. Só que o start do Exit não foi pro fundo, né. Pro contenção do fundo. Veio pro suporte meio, tranquilidade. E o B vai jogar um pouco mais de trás. Até o momento deu bom, né. É isso, às vezes dá bom mesmo. Aqui, travando de smokezinho Insane. Um complexo, eu não entendi como que o drop morreu. Na moral, o Serolzinho mandou muito nessa. Essa é uma posição que a galera já não tem mais conseguido ficar tanto, né. O varado aqui, ou ele vai ser nerfado, ou a galera vai acabar se adaptando a ele. Inevitavelmente. Por que que o BRNzã, ou o drop, não devolve esses tiros na madeira, tá, clã? Entregar a posição, né. Confirmar, de fato, o setup e tudo mais. Então dá uma bugada. Vamos ver, ó. Estão jogando em 3 pra bater. Vem a flashzinha pros dois. O safe vai mirar a terra, hein. Aqui, o MIBR foi desmontado pelo Farias, sem novidade. Mas o BNC chamou atenção em cima, então dá uma quebra, né. E o primeiro jogador que morre, BRNzã, é pra ele passar. E ele acabou morrendo pro Farias. Porque ele não rasgou a esquerda. Deu gás. E aí o safe só aproveita, né. Aí vai ficar só o Insane, né. E o Exit, aqui, ó. Esse áudio aqui foi bem ruim, viu, velho? Estrategicamente falando, deu tudo errado. Rumble boostzinho do Insane. Ó, isso aqui é muito legal. Porque vocês vão prestar atenção em uma parada. Observem aqui em cima as compras. Vocês vão ver que só tem dois jogadores com arma. Aqui é o Insane e o Exit que guardaram. O Insane não tá com respawn muito bom pro meio. Não é absurdamente bom. Mas ele pede o pezinho pro BRNzã, justamente pra que ele possa brilhar, ó. Ele conseguiu. Por mais que ele não tenha pego a kill, ó o espaço que ele ganhou, ó. Vai, agora ele já fez o investimento já na bagunça do round, né. Já bagunçou um pouquinho. E agora ele recua do meio. O safe tá lá da base CT, né. No caso, pegando informação. Eles vão jogar o Echo fortalecendo as duas armas no B. Há uma possibilidade, né. Como o Insane já mostrou presença no meio. Já trocou um tiro e tudo mais. Os caras já sabem, tipo, ele podia estar brigando pela banana. Então, ele sair dessa posição e voltar, acaba fazendo mais sentido. Olha lá, ó. A linha dos varadinhos tentando devolver. Pega a info só pra tirar a info. O Oexit vai pegar um elemento. Curioso. Serolzinho, né. Toma. Até rolou um maltrato ao Oexit, mas não foi o suficiente, né. Vamos ver, o dropzinho tá aqui fechado. O drop tá atirando pra chamar atenção pro Oexit. Aqui, mano. Que jogadinha top, hein. Simples, mas muito efetiva. O que que fez a flecha? Foi do Farias. Deixa eu ver essa flechinha como que ele fez. Vai ser legal, hein. Pra galera aprender, ó. Flechinha de domínio matou o Oexit. Muito bem. O Insane vem pra comer, né, a smoke com a flecha. Não arrumou nada. Aqui o round já tá meio perdido. Eles não tem como recuperar as duas armas, né. Não safe. Não tem muita fofoca esse round, né. Estão saindo com três pro meio, né. Pode fazer uma contenção mais rápido. O Insane subir também. O Oexit desistiu? Quanto foi, Rolê? Só foi largar a bomba ou o quê? Ela falou, vamos sair em dois. Tá bom. Teve que mudar o start dele no meio do caminho. Isso aqui é ruim pra caramba, viu, velho? É dez segundinhas aí que faz uma diferença no jogo. Conta da primeira ação, ela tem que ser alterada rápido. Pediu a flecha do Oexitão. Ela veio. Mesmo chequezão. Ó, a pressão dessa jogada aqui, Clã, ela tem um ponto que é importante a gente observar, tá. Ó, vocês vão perceber que a equipe da Timaceta tá vindo toda pelo fundo, em quatro. Eles estão na ligação, mas vem uma flecha no meio do bombe que afasta eles. O Oexit tentava, o Oexit e o Safe tentarem brigar nessa brecha da Smoke não é ruim. Mas você percebe que eles estão sempre disparando muito no meio da Smoke, saca? Tipo, eles vão pra frente, tomam a flecha e imediatamente recuam e tentam voltar. E isso é um pouco perigoso, é arriscado, né? E aí é uma linha que a Timaceta explorou bem. Pra fazer, e tá, aqui é o lugar de guardar, mas já. Ó lá, o BRNZ, o drop e automaticamente volta. Ó, ó que engraçado o minimapa. Preste atenção no drop e no BRNZ na hora que morrem os dois na ligação. Insta, vai morrer o Safe, ó. Ó eles, ó. 3, 2, 1, forte abraço, basei. Se o round azedou, não tem que ficar fazendo brincadeira, mano. Abertura. Saírem 3 pro B de novo. Dessa vez o Oexit ele fez uma padrão um pouco mais agressiva pro fundo, né? De tentar passar mais pra esquerda. É um round um pouco mais zoado de grana. Tem duas armas guardadas de novo. Mais pistolinhas apenas. E o Oexit, ó. Passou e já foi ganhar a mira da esquerda. É um pixel de surpresa muito bom, Principalmente pra P250, Glock não, né? USP e tudo mais. In-house ele é um pouco mais safe de você arriscar. O Insane tem uma Eagle e uma Smoke, não tem nem colete. BRNZ ainda tá de kit e o drop também. São os dois jogadores que tem que prestar mais atenção. Safe tomar as bombas ali é sem novidade. É até bom no geral, né? Seja ele não... Os caras de assalto. Vamos lá. Tentou pegar a informação no pós-flash. BRNZ ainda tá chamando muita atenção lá em cima. Os caras já tem uma ideia de que um dos jogadores do B tá armado. Eles querem ter certeza se são os dois ou não. Pra poder entrar. Perfeito. Muito bem. No momento que eliminou ali a... A parada aqui o round cai. O round cai por quê? Essa kill em cima do drop, ela é muito pontual e ela é muito útil. Pela questão de você matar o... No caso, seria o último backup, né? No caso. Como que eu posso explicar o último backup? Não é o último backup, é o âncora, né? No caso. Eles batam o âncora. E sabe o gap do mapa muito grande. Essa eliminação na direita do bomba aqui, ela é muito forte. Porque ela força todo... Se o jogador tiver um controle escuro, que é o caso. O safe só tem a opção de jogar pra dentro. Se ele jogar pra trás, ele é indolido. Então ele vai tentar fazer alguma coisa pra ajudar o BRNZ. É óbvio que é muito difícil. Mas ele morre em insta, né? Então, vamos ver. O BRNZ. BRNZ vazou. Morreu? Forte abraço. Vou atrás tirar alguma arminha. Show. Boa ideia da HE. Acabou não sendo tão funcional. O BRNZ já ficou um pouco liso. Essa ideia deles em par e o meio é muito interessante. Porque a gente pode observar pelo minimapa, tá? A adaptação deles acontece no meio, logo depois do desconforto no B, né? Por que desconforto? Porque os caras estão dominando lá muito bem. Estão fazendo a linha. O BRNZ já entendeu que pode ter passado ali, ó. Das smokes dele. E eles estão um pouco preocupados com a região do meio. Então eles... O B vai agredir. Mas na arrumação da casa ali, ó. Eles vão brigar em dupla. No caso, largar o BRNZ e o safe. E fazer o drop e o insane aqui. Pra limpar o meio, né? Muito bom, ó. Pra limpeza do meio, eles conseguem fazer a tranquilidade. E aí vem o safe que é isso, safe. Vai encurtar, vai aproximar um pouco do pixel. Sem muita novidade, ó. Vai tomar. Ele mereceu tomar. Safe. O BRNZ já ganhou espaço. Aqui não tem muita fofoca. Tá. Uma linha que é o que eu falo. No momento que eles eliminam o drop. O drop não. Que eles começam a pressionar o B. E eles tiram o drop pra limpar o meio. Eles entendem que a limpeza em dois. Não é só o insane, né? No caso. Dá pra ter uma ideia disso. Principalmente pelas nefcans. Mas a forma como o BRNZ chega segurando. E como também o insane também é muito parceiro na hora da flash, né? Que ele chegou, ó. O safe morreu. Automaticamente, ó. Os caras vão dominar o insane fazendo. Flash 3, 1, 1, 1. Ele nem pensa. Só o banho e gera. Muito bom. Adaptação interessante. Inteligente. Saída. Sozinha do insane no meio. Tá fazendo a pressão. O exit vai ajudar ele ali de um jeito mais diferente. BRNZ tá tentando brigar, né? No feed das smokes ali. Ele já escutou o cara passar pro meio. Sucesso. O exit, ele vai brigar no meio com uma flash do insane, pelo que me parece. Eu não estou enganado, muito louco. Ou o insane vai quebrar smoke. É, vai quebrar smoke, ó. Pra que ele e o exit possam brigar. Tá. A linha que a gente tem que se preocupar é... Rolou uma flash pro meio? Rolou. Só que a flash não segue o jogador que ia brigar no exit, ó. Tá. O insane até faz a troca, mas ele toma a trade logo em sequência. É um 4v3. Nesse momento, o 4v3, ele tá um pouco debilitado. Por quê, clã? Vocês vão ver que, ó, a brecha principal do mapa é, ó, a força exata de onde tá a força do time seta. Então, assim, né? Eles vieram forte meio e a brecha do IBR é exatamente na força deles. Só que o ponto é, o C4 tá pro B. Então, eles não tem como... Você pega o C4, acelera meio e já era. Porque dá tempo de adaptação. Nesse 4v3, a melhor opção pra equipe da time seta é dar uma segurada. Respira, vamos deixar os caras errarem e tudo mais. Os jogadores do B, por serem dupla, eles têm que tomar algum tipo de atitude. Mesmo que seja recuar e jogar pro A. O jogador do A tem que ficar estático e acreditar, tipo, fazer pequenas apostas. Não vai entrar ninguém meio ou não vai entrar ninguém A e tudo mais. Tomar uma decisão pra mirar só um lugar. Existe aquela possibilidade de jogar em linha, que é, tipo, um protegendo as costas do outro. Só que é muito arriscado. Já tem um tempo que esse meta acaba não funcionando, justamente porque ele acaba dando muitos all-ins e aí não é tão legal. Só que eles podem jogar em dupla ainda no B e tentar tirar esse espaço. Vamos ver o que eles vão fazer, ó. É, eles vão guardar, vão adaptar pro A. Tá, sem novidade. Jogaram pro meio, né? Tá bom. Eles estão querendo testar o jogo mesmo? Aí vem uma linha de confiança legal. Não é um round legal pra você ir pra frente, porque eles não tinham muita bomba. Só tinham smokes, né? Ó, o drop arregaçou. Drop entendeu onde estão os players e vai cercando. Mano, isso aí foi rato. Perfeito, cara. Que be... Mano, que retake é esse? Que retake é esse, cara? Ó, vamos pontuar algumas coisas aqui usando o minimapa, tá? Que é bem importante. Olha aqui. Um IBR, primeiro. Primeiro ponto. O drop progride. Ó o BR Nizam chamando atenção pra ele. Ele já entendeu a linha do AW. Ele vai trocar tiro na Smoke Bomb. Na hora que ele mata, ele sabe do AWP. Insta. Safe BR Nizam trava um bigode. Cara. Que aula. Tinha uma seta, não tinha que ter ganho o CT antes do plant? Cara, não necessariamente. Porque eles tinham uma vantagem, eles não tinham muito recurso também. Se a gente prestar atenção na finalização, ó. Eu sei no meu, eles têm três bombas pra finalizar. É isso? Ó. Eles vão ter Smoke, Molotov e Flash, né? No caso. A HE não é tão usada pra finalização. Se a gente pensar que, tipo, tem uma Smoke só e uma Molotov, e a Molotov foi usada cedo, eu acho que as opções também nem iam ser muito diferentes disso. Saca? Porque ganhar o CT necessariamente não é uma prioridade, né? Porque, tipo, eles tinham que ter ganho o sol aqui, né? O CT é meio difícil. Vai ganhar pra cá é difícil pra caramba. Mas você tá falando, tipo, comer pra frente, sim. Aí seria até vantajoso, mas... Eles estão muito postados pra dentro do escuro, pra parada de contenção de espaços, tal. Então eles estão esperando que os caras estejam dentro do escuro. Por isso que eles estão perdendo tanto tempo. Então é muito da hora, ó. Eles mandam muito bem, velho. Isso faz um retake muito sólido, muito limpo. Muito bom. Ó, abertura de novo. Exit Insane pro meio. O safe, enfim, mano. Depois de nove rounds, foi fazer a padrão lá. Esse retake não pode ser tão fácil. Na realidade, o retake não é fácil. Mas a progressão do drop e o combo do BRNZ ajuda. Por quê? O drop, ele faz a progressão pela direitinha pra limpar a esquerda. O BRNZ fica atirando da smoke pra spamar smoke e ter informação pro drop poder brilhar, tá ligado? E aí depois o safe vem cravando rampa, sendo que eles já tinham smokado rampa e eles estavam com uma informação muito boa do escuro. Então no momento que ele tira o cara da rampa e ele foca escuro, acabou. Então o ponto é, não é que era um retake fácil, mas eles fazem ser fácil porque o drop pega duas kills muito rápido de eliminações importantíssimas. Que é o primeiro jogador do Coringa e o Coringa, né? Por que que eu chamo de Coringa essa função? O Coringa normalmente é o cara que planta bomba, porque ele vira uma posição de tipo de ser informativo, saca? Então ele é um Coringa, ele tem que virar pra direita, pra esquerda, pra baixo, pra cima e tudo mais. Então é isso. Bom, vamos lá. O safe saiu com a entrada pro ar, eles estão batendo forte e meio. Tranquilidade, não mudou nada no B ainda. Opa! Tá, belezinha. Aqui vem um mérito muito legal do BRNZ, que é o quê? Ele tá explodindo no tiro da smoke. E olha o que o Serol fez. O Serol passou a smoke. E olha o BRNZ, ele vai intenso, ó. Ele mandou muito, né? Ele foi muito ligeiro, porque aí, de novo, mais uma first kill pro BRN. E mais uma first kill com impacto gigantesco, né? Tira o jogador do escuro, força os casos dominarem e tudo mais. O Insane vai brigar lá, no caso, vai morrer. Time não foi bom. A boia vinha de começo de round, eu vou pegar pezinho. Aqui, eu não sei se era a melhor opção, tá? Eu vou falar assim, óbvio, por mim, né? Mas é uma linha, óbvio, por quê? Então, observar, depois que ele mata o primeiro, ele vai querer ir pra frente e vai ficar dependendo como se fosse o... Como se fosse o Highlander, o bagulho. E não é pra ser assim, saca? Ele acabou sendo um pouco egoísta demais. De novo, o BR perde as duas vantagens, né? Perdeu o Insane e o BRNZ tentou ser rei. O BRNZ, não. O BRNZ, é isso mesmo. Passando a smoke do B. O pessoal começou a fazer loucura pro resultado. Então, é os caras que fez parecer-se fácil. E é assim mesmo. O time profissional é tão ensaiado que ele tem essa obrigação. 100%. A cada cinco rounds, eu pergunto se vocês estão conseguindo acompanhar. É mais ou menos isso. Último round da primeira metade. Safe Zord. Até aqui padrão. Como que foi a saída do BR que eu não vi? Era uma saída de... Um, três, tá? Jogaram mais passivão no B mesmo. Flashzinha pra eles poderem jogar. Safe. Ó, aqui entra uma rataria que é o Insane e o BRNZ, no caso. Ele leva os jogadores, ó. Um. Aí, tipo, ele levou os dois, no caso, né? Cadê? Que eu acelerei. Ele levou o primeiro, deu um dano legal. Aí, ele recebe flash e ele fica guardando ainda assim os caras, velho. Ele não joga pra frente. Isso aí faz muita diferença. Ele spota um na série da Smoke. Depois, recua com a vantagem. Eles tão esperando o Lurker jogando no meio ainda, né? O safe tá... O Exit tá muito ligeiro. O Insane tá ligeiro pra caramba também. 100%. Vamos lá. A entradinha vai ser pro B. O drop tá bem posicionado pra conter um jogador. Deu safe, tava no outro. Uma coisa que muita gente não entende é por que o Assalte abre pro AW depois do tiro. É por conta do Respiro? É. Mas é porque o Respiro, ele também ajuda você a matar o AWP. Mas, principalmente, porque o AWP é um dos caras mais chatos. Então, você tem que ter oportunidade de matar ele. Mata ele, velho. Sempre cria uma oportunidade de matar o seu adversário AWP. O AWP joga por um tiro. Lembra disso. Bom, aqui não tem muita fofoca. O cara vai ficar paradinho lá. Já eras. Ó, abertura de novo em 3 pro B. Uma das coisas que eu não gostei é... A saída em 3 pro B do MBR, ela é interessante. Até porque ela deu resultado, né? Voltaram no jogo por causa dela. Mas eu senti um pouco de prisão aqui nesse jogo. De ficar sempre muito dentro do B, porque o outro time vê muito B. E essa linha de antitático, pra mim, ela é um pouco perigosa, né? Porque você começa a ficar fácilmente lido. E os caras vêm entrando, fazendo molotov, dando tiro varado. Enchendo o saco. A Anciente, ela tem essas brechas, né? Então, de repente, aí faltou. Um pouquinho. Olha, vem assinando a gaizinha de novo. E nada acontece feijoada. Agora eu vou tear aquele belezinha. O BRNZ recuou. O safe ainda vai continuar buscando... Um pouco de jogo ali dentro. Um pouco arriscado, né? O scope 2, o espaço tão curto. Mas tá bom, né? É o safe, né? Um pouco sim. Bastante repetitivo, time. Vamos aqui, vamos. Vamos ver. Bom, aqui, ó. Nesse momento que o BRNZ vai morrer, ele vai morrer meio de otário aqui. Porque ele vai tomar a time, ó. Quando o cara toma a time, é uma desgraça. Porque time não tem o que fazer. O cara vai tá melhor, ó. O cara já tá preparado. Ele já tá te ouvindo. E aí é diferente, ó. O Insane sabe. Já pegou a diferença. Aqui o que o Serolzinho mandou muito. Toma. Ali o Serolzinho mandou muito, né, velho? Ele conseguiu cortar os dois jogadores do backup, né? Os três praticamente. E ganhou esse round aqui pra equipe de maceta. É um round que o MBR se perdeu um pouco de CT. Eu não sei se tem a ver com as férias. Eu não sei se o treino não tem sido bom. Mas eu senti o MBR se perdendo um pouco de CT. E isso normalmente é ruim, né? Mas a variação do MBR em 3B faz sentido sim, singelo. E também pode ser plano de jogo. Porque é um time que finaliza muito o B. Provavelmente ele vai finalizar pro A. E ele sempre vai perder alguém. Porque o A é muito fácil de segurar, velho. É muito fácil de segurar o A. Então, às vezes, o cara vai trocar tiro com 30 de vida. Ele prefere ir pro B. Porque a chance de trocação sincera é muito maior. Mas também tem um fator, né? No caso de vantagens e tudo mais. Mas o MBR tá indo com 3 também pra conter também esses avanços excessivos dos caras. 7x5 pra equipe da time acerta. O MBR venceu pro 13.10, né? Se eu não me engano. Então, tem ali um backup de pelo menos 8 rounds pela frente. Mais, né? Tá bom. Flashzinha pra ganhar a primeira mira. O MBR vai poder fazer a linha e vai fazer um entriesão direto. O drop vem limpando os pixels que são mais chatinhos. Já pegou sua posição de defesa. Aqui, ó. Uma coisa que é interessante é que o time acerta tá vindo fazer um padrão de defesa pela base e pelo quadrado. O Exit, ele vai jogar meio como um lurker atrasadão, né? Ele pode começar a jogar até agora. Eu ia falar, começar a jogar até agora, mas tipo uns 5 segundos atrás, né? Que eu acelerei. Né? Pra ter uma linha de surpresa mesmo. Ele sabe que os caras estão preocupados. Né? No caso, eles precisam fazer a linha de proteção. O Exit já vai chegar a mil graus. Perfeito. Esse aqui tá tentando ao máximo. É, o Leleu, ele consegue fazer o defuse muito porque os caras, eles se perdem um pouquinho. Mas o retake da equipe da Timaceta é muito bom. O Afterpente do MBR não tava ruim, né? Vamos ser bem honestos. Ó, eles tinham um jogador árvore, eles tinham um jogador na região do templo. Dentro, um de combate e o outro aqui. Como a equipe da Timaceta não usa o templo, né? No caso, dá um belo bug no drop e no save que eles têm que sair pra jogar. Então, esse backup no quadrado é muito importante por isso, tá? É por isso que eles acabaram desmontando, velho. É um pouco de sorte, azar e tal. Depende do lado da perspectiva. Mas tem a parada tática também do time entender qual que é o melhor backup pra eles fazerem. Tanto que se pau-farias vai fazer escuro. Pau-farias vem muito depois, ó. Ele vem meio que limpando a galera e aí já fica mais difícil. Ó, a saidinha com a smoke do meio do Leleu. Mas é um BR que a gente tá analisando. Smoke da janela do SAF. Vamos ver. Cancela a play. Era pra ser um estouro no A. Desmocar o cancela a play. E vamos fazer de novo o controle do meio e vamos voltar pro B, velho. Ó, isso aqui é interessante. Leitura boa, o acerto legal. Só que eles vão ter que pegar o serolzinho aqui já, mano, no off-ângulos. Tá, eliminaram ali o serolzinho. Mas olha aqui, ó. O BNC, ele tá vindo pra cima. E essa aqui do BNC aqui vai ser essencial pra ganhar esse round se tivesse. Tá, aqui basicamente o round é do MIBR. Não tem muito o que fazer. Eles já ganharam o escuro. Eles já tem um controle de espaço muito sólido. Saca, não faz real sentido eles brigarem por mais nada assim. É executar e já era. Ó, o safe jogou no mesmo tempo que o BNC ia jogar, ó. Por isso que é importante vocês entenderem, né? A dinâmica, ó. O BNC, ele faz até o barulhinho pra beitar um pouco, né? O passo ali do tipo, vou encurtar e tal. Pra de repente o cara virar a cara, algo esperando o flash. Showzinhos, round bem tranquilo aqui no caminho. Que isso? Tem pixelzinho novo? Tá aí. Pixels multibilionários, né, velho? Puxouzinho, ó. Isso aqui é interessante, ó. Na quebra, o MIBR, ele tem que reagir. E aí eu acho engraçado que eles reagem de um jeito muito estranho, né? Tipo, o Exit passou vazado. Eles tão ligeiro que tá acontecendo, mas eles tão tomando ainda assim. E, mano, o drop vai vazar porque ele é o C4. Mas seria muito bom ele tirar essas da casa de perto dos caras. Galil, a porra toda. Olha o Insane e o mini BRZ, né? Tipo o Insta, ó. Trocou. Quer pegar lá a região da banana? Pega, mas a gente fica com o meio. Mandaram muito nessa ideia. Boa adaptação. Só que o básico de uma seta esteja ligeira. É difícil pra caramba eu contei isso aí. Perfeito. O Insane. O drop e o Insane. O drop e o Insane. O drop e o Beitar essa passagem já é alguma coisa. Ele fez barulho perto da smoke. Ele sabe que o cara pode estar escutando ele. Já fez barulho base também. Aqui já era. Fueiras, fueiras. Porque aqui o Insane não tem tempo de fazer mais nada. Será que ele consegue fazer o plant? Essa equipe deixar os caras do MIBR fazer o plant nessa altura do jogo era um pouco perigoso, tá? Ó, essa contenção do drop é inteligente porque ela vem principalmente pra tirar essa pressão do B, ó. Os caras vão fazer uma saída meio com um safe exit fazendo os portes de trás. Ele tá só impedindo que os caras joguem pra que o meio possa jogar um pouco mais safe. Óbvio que o bigode acabou pegando aqui o do Insane e aí dá uma brecada. Mas o BRNZ ter feito a trade rápido é muito importante. E imediatamente, né, já tem uma trade do Exit chegando, né? O Exit chegando pegando a arma e tudo mais. Já tem um senhor respaldo. Esse é o caminho. E o Exit junta com os outros e deixa o BRNZ jogar solo. O BRNZ tá 15 de vida, mas ele tem o potencial de matar jogador que é bizarro, né? Então, ó, o safe e o Exit vão entrar lá na linha direta. Conseguiram mandar. Beleza, o drop até tava junto, mas não conseguiu, né? A linha principal era o C4. O C4 tava no B e aí vem o BRNZ. Tá? Ele ia falar, mano, o cara tá sem mão, velho. Tá, nossa, BRNZ. Acabei de fazer uma propaganda sua, meu irmão. Check, beleza. O drop levou o Farias, já... Aqui já era. O senhorzinho não tem muito o que fazer. Cara, que roundão esse aqui do BRNZ. Girado no mapa de uma forma muito sólida. E tão buscando, né, velho? Tão buscando. Agora, mais um eco seco dos caras. Não tem muita fofoca. Vamos ver esse aqui. O Insane só tem molotovzinha lá, né? Em cima da parada pra eles jogarem no B entrando. Sem fofoca. O BNC rodou que nem uma batata. Tô molho, quente nas costas. Esse plant novo, todo mundo tá ligado do porquê, né? Por causa da porra do barato lá. Sem novidade, perderam a arma já. O cara só vai vazar, só, mano. Deus, o livre. Podia ter dois, né? Podia ter o Insane e o Safe pra ter sido mandado. A linha da leitura é o quê? Eu vou te explicar aqui fácil, ó. Quando vem aqui o Safe e o Safe morre, o Existe tem o C4 nas costas. O C4 foi exportado no B. O BR-Lizan tá infiltrado aqui no meio. Mas você pega o radar lá. O BR-Lizan tá infiltrado no meio. Como o C4 já foi visto aqui no B, o que o BR-Lizan faz é... Deixa que eu garanto a rotação. Então os caras só rotacionam e vão pro A, entendeu? Essa é a dinâmica. Tipo, é basicamente ele como um... Ou é fazendo a função de lurker mesmo, né? Jogando, cortando rotação e tal. Então eles abusaram do posicionamento do BR-Lizan e da informação que eles tinham vendido pro cara de que o C4 tava na selva do B. Com o bloco, no caso, né? É importante ressaltar o bloco. O bloco normalmente são três pessoas. Ele trocou tiro com três, né? Show. Aqui deixa eu voltar pro próximo round. Tá, rush e B. Se irritaram. Ficaram puto. Fã não dá barba pra tomar round pra esse time não. Bora. Alegria. Drop vai receber as flechas e vai entrando. Vai esse também. Já tá tudo desgastado. Tá, já sabe que tem... um cantinho zoado. O que o bigode tá fazendo? Ninguém sabe. Como que morreu tanta gente? Sendo que o bagulho tava começando, velho. Entendi. Deus o livre. O round era inteirinho do BR conseguindo, tipo, perder total a vantagem. Isso aqui foi rataria, viu? Essa aqui do incêndio foi rataria. Eu vou falar pra vocês aqui que isso aqui é putaria o que ele fez. É smoke, ó. É de split. Então dá a impressão de que os dois tão passando pela smoke. Ele já sabe que a maioria tá no B. Ele foi tirar o X1 no A. É rataria ou não é? Ele sabe que os caras vão ter que gastar muito tempo limpando ele. Ele sabe que os caras vão ter que criar ideia. E aí ele simplesmente ignorou. Deixou o tempo correr e mandou a play do jeito que tem que ser, ó. Tá de fresta agora esperando mira. nada acontece feijoada. Show. Boa. Aqui a linha do Exit era... O setup que eles estavam aqui era muito favorável. Eles estavam meio cruzados de mira. Estavam bem atrás um do outro. Então eu acho que isso funciona um pouquinho melhor nessas linhas. O MIBR joga bem esse tipo de game e você percebe que dois rounds seguidos inclusive o que você falou, o MIBR ele volta depois de um domínio do meio do BR Nizan às vezes do Insane e tal. Ele pega o jogador que tá solto no meio e fala, mano, vai lá, se diverte. Traz o que é? O nosso espaço e tudo mais. Então eu acho que isso tem sido um ponto positivo do MIBR como equipe, né? Vamos dar. Ele jogadinha forte pro B. Só o Insane na meiuca. Enchendo o saco. Vendo se alguém sobe meio. Não tem meio. Eles estão indo pro B de novo. Aham. Tá, chamou atenção. Ó, rataria de novo. Esse cara da direita, que é o BNC, ele chama atenção pros caras sairem da Smoke, velho. Ó. Os caras vão falar, chama atenção. É exatamente por isso que ele, exatamente por isso que ele spama, tá? Não é, não é de besta, né, que o cara joga o spam, no caso. Não é por acaso a parada. Aí o C4 caiu lá dentro. Olha a importância de saber fazer o bait. Eles estão esperando o Insane pra jogar com a vantagem do armamento. 3v3. Eleitura, hein, velho? Bem, realizamos aí os steps, mas sem muita novidade. Smoke na direita. Espalhando a brecha na esquerda acontecer. É, de novo, ó. Entrando em cruzados de mira. Aqui até beleza do Exit e do Insane colocarem a casa em ordem, mas eles perderam três armas pra eco por simples desatenção, tá? Sempre desatenção. Acho que esse é o grande ponto negativo do MBR hoje, né? Porque é um time que joga um pouco relaxado contra times teoricamente inferiores e acaba tomando muito round de sufoco sem necessidade. Olha lá. Quebra da Molotov no meio. Tomou 20 de dano aí que pra ele já tá suave. Aqui até porque o Insane até vai tentar trazer de volta mas que é rataria, viu? O Serolzinho ter ganho essa posição aqui é ruim. Ó, com a quebra do meio lá do Insane do BRNZAM mesmo perdendo a linha o BRNZAM faz o que ele se compromete a fazer muito tempo que é literalmente garantir, né? Um pouco da progressão e o controle do meio. Tá, o Safe limpou o Pixel trouxe igualdade numérica no momento bem importante. Pessoal tão vendo, né? Se tem algo que vai ser feito. Ó, flashzinha pra brigar. Uma outra vezinha pra afastar o controle do cara. E ver qual o sentido das plays. Ó, smokezinha na esquerda. Smoke dentro do escuro também pros caras. Ah, e esse aqui esse corte aqui do bigode é foda, né? Quem tava no meio? O BRNZAM morreu onde? Limpara o BRNZAM? Ah, tá. Ele matou um e morreu. Um dia. Tá, ele fez a 3 mas aí o bigode já tinha vindo nas costas e já era. Show. Sem novidade. Ele vai ficar o Insane preso. Então, esse aqui o Insane combaram bem. Ele já sabe mais ou menos do rolê. Corre pro A. Porra, se tinha Molotov na base, boa. O Leléo meteu o louco mas era importante ele fazer isso. Saca? Então, não tenho muita ideia não. Ali o Leléo não tinha muito o que fazer. Uma BR se perde um pouco no controle da banana, né? Me pareceu um... Tá me parecendo um jogo bem fraco de domínio. Toma esse lápis de humildade. Bora. Show. Vai passar. Toma. E tomou tiro, né, meu anjo? Tomou tiro do próprio parceiro. Como que não cagueta, né? Como que não cagueta? Bom, aqui vamos guardar, né? O Faria já vazou. Tomara que era muito rápido do processo e agora vamos começar a ficar em choque e colocar mais um jogador no ar. Essas jogadas rápidas do MIBR são sempre uma boa opção principalmente quando o ritmo de domínio não tá indo. Saca? Eu enxergo assim, pelo menos. Eles não estavam conseguindo construir muita coisa. Tô pensando que flash é essa. Aqui é só flashinha pra ajudar mesmo a progredir. Tá suave. Tá. Ó, o hold do MIBR é dominamos o escuro, temos um controle parcial do meio e provavelmente pela linha de finalização deles eles vão pro B. Então, há um uma gama aqui de ideias um pouco diferentes mas assim, o contexto do jogo ele tá muito claro. Eles querem expletar B. O lado ruim pra eles é que os três estão no B em triangulação. A leitura seria melhor nesse 5v3 com as duas que eles pegaram de começo que inclusive são coisas interessantes que eu acho que eu até perdi. Vamos ver o Exit que tá amassando os dois. Ah, o Insani veio pelo bigode, né, no caso. Vamos ver. É isso, ó. Ele pegou os dois, no caso. Perfeito, ó. Então, como eles tiraram os dois do escuro acho que é por isso que o Exit quis dominar, né, no caso. Seu tá mais tranquilinho, tá safe. Tô de boletas. Caio, cara bonito nessa tela. Obrigado, Duzinho. Salve, Sali. Seja bem-vindo, meu irmão. Tudo bem? Sucesso total. Então, vamos. Bom, aqui é aquilo que eu falei, né, eles precisam identificar, tirar x1s, tudo mais. O Insani já entendeu mais ou menos o que aconteceu, né, que é essa brecha do ar que eles tão fazendo uma bet e tanto que ele vem de faca na mão e o Exit fica lá como um lurker, né, no caso, sendo o responsável pelo corde de rotação, por ouvir se os caras fazem alguma coisa e tal. Vamos ver. É, listo. Sem novidades. Os caras vão guardar. Já deu a ideia. Aí, o turno de game do Insani é muito boa. Cara, na real, não é necessariamente muito boa. É óbvio que ele é muito bom, mas assim, é uma coisa simples, mano. Os caras tão agredindo lá, tem dois, pô, tira um x1 lá, a probabilidade de rolar uma aposta é muito grande. O CS2, ele tá girando muito em torno da economia por conta da redução de rounds. Então, é muito comum os times hoje se adaptarem pra um bombe só quando tem desvantagem muito rápido. Perderam dois jogadores, colocam mais dois, saca? Tem sido bastante assim, então... O Farias tirou a arma, não sei se... É, tem as armas, mas não sei se é o melhor momento pra perder, né? É que os caras tão confiantes de sua porra, muito bem. Vamos lá. Smokezinha da janela, eles vão sair de novo. O BRN quer, porque quer preparar a guerra dele. Lá, véi. Tá. Isso aqui é uma rataria que eu gosto muito, véi. A quebra dentro das motos. Ah, entendi, ó. Ah, o Insane usou o respawn pra fazer a gaisinha da frente, ó. Ela deu um dano legal. Oito, nove, meia. Meia, cinco, pô. É um dano considerável. Ó, aqui o problema do Insane ter pego essa kill é que depois ele larga o Exit, né? Pro susto. O Exit não sabe o que vai acontecer ou não. Então, assim, é meio que joga sozinho aí e se vira. Né? A vantagem é eles conseguiram trazer. Vamos lá. O drop já rotacionou. C4, o time tá fazendo uma ideia de split. Não, vai ser estouro. Caralho, que... Que feeling, véi. Mano! Aí o Insane deu aula. Papo reto. Ele falou, mano, calma, não olha pra direita. Perfeito. Tá, a smokezinha ali no CT e a Molotov atrás do Bomb. Essas ex-ex no Elas vão a meditação um pouco mais fortes. Não tem muita treta, né? O Leleu tava bem avançado. Eu... Eu não entendi muito quem tenta chegar, né? Ah, tá. Era o BRNZ fazendo barulho de coach. Fica muito difícil, assim, pra trocar tiro, né, velho? É um bagulho meio bizarro. Vamos ver. Os dois meados, o Insane e o BRNZ. Tá, e o BRNZ entendeu qual que era a play. Mais rápido do que precisava, né? Então, vamos lá. Em quesito de, assim, alguns pontos que a gente pode observar nessa análise. Eu, particularmente, vejo uma dificuldade do MIBR em controlar a região da banana de CT porque eles utilizam muito pouco o combate meio. Pode ser até que estivessem segurando um pouco das táticas e tal porque eles jogaram muito forte, tipo assim, fizeram, acho que, dois rounds só com quebra-banana junto B e meio e eles usaram bastante o setup 3-1-1, no caso, né? Que significa 3-B, um meio e um A, né? Sendo que, às vezes, o Exist tava abrindo o round pela ligação pra fazer junto com o Insane. A minha dinâmica é... A minha dinâmica que eu enxergo é o MIBR tava ou escondendo tática e eles não jogaram com 200% ou eles realmente não entenderam que o jogo tava muito voltado pro B, tipo, pela frente. Eles tavam tentando defender o jogo por trás, né? O jogo, quando eu falo pela frente é quando a gente briga na linha do corredor e quando eu falo por trás é quando a gente briga na linha do quadrado. Porém, pelo que eu conheço do MIBR, eu acredito piamente que eles estavam segurando um pouco de contexto tático, assim, né? Tipo, usaram poucas coisas aí que sejam mais técnicas. Jogar com três caras no B hoje em dia não é uma coisa tão comum, principalmente um time que não bate tanto. Então, pode ser que o MIBR realmente esteja segurando um pouco das táticas pra jogar em linha no NA, né? E mascarar um pouco dos conteúdos. Até porque o MIBR, teoricamente, deveria passar tranquilo nesse RMR, né? Tipo, não podia ter nesse Closed, no caso. Não tinha que ter medo de nenhum time, né? Eu acho que o único time que poderia bater no MIBR é a Legacy, mas eu também acho que ia tomar cacete, saca? É... E por mais que a time acerta tenha feito bastante round, é o que eu falei. Eu senti o MIBR um pouco displicente até. Acho que jogou, eu não vou dizer negligente ou jogar tirando o pé, mas guardou algumas coisas, saca? Dá pra ver que eles não usaram tipo um plano de jogo muito completo, alguma coisa do tipo. Teve pouco uso de execução. O TR, ele foi um TR muito mais simples, muito mais defendendo o hold do que, sinceramente, criando espaço. Usaram os três outs, ali o BR, eles iam insano e avançando no meio, né? Criando essa dinâmica e bagunçando depois, jogando só no hold de novo. Porque quando você infiltra um cara uma vez, é uma coisa. Quando você infiltra ele duas, é outra. Quando você infiltra ele três, o time do adversário tá puto, saca? Então, assim, o abuso do MIBR pela região da janela, o controle mal feito aqui da região do B, são coisas que eu acho que eles vão se conectar daqui a pouco, que é o jogador da janela ir filtrando e o controle do B ser mais bem feito. E isso eu acho que eles têm capacidade de fazer e devem estar fazendo nesse momento também pra gerar essa evolução. Mas o time do time acerto tava bastante organizado, né? Tava um time com um contexto bastante organizado. Não achei nenhum tipo de falha no geral ou alguma coisa do tipo por parte da time acerta. É que o MIBR realmente joga melhor os contextos, em alguns momentos resolvem da mira. O Exit fez dois ou três round-down, o Insani fez dois round-down, o Berlizan fez round-down, o Drop fez um round de CT e ele de retake que foi praticamente sozinho. Então, existe esse fator individual do MIBR que aqui com certeza sobressai um pouquinho. e o fator tático acabou não sendo tão relevante. Certo? Conseguiram acompanhar a clã? Curtiram essa análise?